Sabes que a cultura diz que era pra toda a gente Dos cantores que cá estão Ai, muito inocente dos cantores que cá estão E ai, muito inocente E eu gostava sempre de ouvir E a mim qualquer criatura Servia pra toda a gente E eu pensava que é cultura